Fala galera beleza quem vos fala é o Hank e sejam bem vindos a mais um vídeo de Far Cry 3 galera Bom galera no último vídeo a gente conseguiu invadir essa base aqui né e tomando pra gente A nossa bandeira ali em azul então já aproveitando pra dizer a vocês que se você perdeu algum episódio da série de Far Cry 3 Na descrição desse vídeo tem o link da playlist da série só você ir lá e conferir todos todos os vídeos do Far Cry 3 galera Ele é o segundo link aí na descrição só clicar lá que você vai direto pra playlist certinha bonitinha com os vídeos na ordem de Far Cry e todos os vídeos viu galera Bom a gente tem um balaio do baracubaca aqui que esse bicho dá uma pele vamos matá-lo né Matamos e agora ai abriu aqui ó vamos pegar Caço não sei o que das quantas lá Não sei nem o que é isso ai Vamos ver aqui Se a gente dá pra fazer alguma coisa com esse Com essa pele que a gente pegou Aqui nada Esse aqui Dog Ah já que eu tenho pele de cachorro vamos fazer né Beleza 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 Bom vamos ver aqui o que a gente tem mais pra fazer O templo O templo da pedra Vamos liberar mais um mapa né Vamos abrir mais pra cá Vamos tirar um pouco o zoom aqui Pra gente ver o que a gente tá fazendo Bom vamos invadir mais essa base aqui Que a gente já limpa todo esse território que a gente tem né A gente não vai ficar mais com nenhum cara aperreando a nossa paciência Opa tem um cabo aqui a gente tava morto Mas a gente libera lá Abre um ponto de viagem rápida né Que é muito bom isso E Não fica Os caras não fiquem sendo o saco né Tem esses dois lados bons Olha a Havaianazinha ali em cima Que da hora Vamos lá Vamos pra frente Vamos pra frente Vamos tomar mais esse posto Opa Vamos ver aqui no mapa pra onde a gente precisa ir Qual é a estrada melhor Caramba É lá na frente ainda Vamos ter que seguir essa estrada aqui mesmo Não Dá pra gente cortar caminho aqui Vamos dar uma olhada galera Não vai dar Vamos por essa estrada aqui mesmo Vamos chinelar Chinelar pra Tomar Tomar essa base Pra gente Eita Tá doido Quase bateu Quase bateu não Bateu né galera A gente pega essa estrada aqui lá na frente A gente muda pra estrada da outra ilha Fica de boa Ui 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 Quase que eu caí dentro da água Esse jipe é muito ruim de controlar galera Aqui ó A gente pega pra cá agora Pega pra aqui pra cima Pode até rápido pra você querer demorar Tá bem Uma chinelada dessa né Pé embaixo direto Não freio pra nada Opa 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 Agora tem que frear né Porque ele morre de pedra desse Opa 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 Agora eu vou deixar aqui o carro Que é pra ele me proteger Cadê ele? Toma, safadinho Eita Já era Tomei Essa foi fácil demais de tomar Nossa, que negócio fácil Demorou mais pra mim chegar aqui do que pra tomar Eita, caramba E aí, galera Eu acho que eu vou trocar A12 Por esse rifle Eu acho que eu vou trocar O rifle é outra conversa, galera Ó Caraca, muito melhor Já troquei Pra me desculpar aí quem gostou da 12 Mas O rifle leva muito mais em conta Ah, matei um aqui também Tem mais pra cá E só foram esses que eu matei, né? Só Vamos ver aqui no maps Já liberou uma grande área a gente, galera Bom, agora vamos vir aqui Ver o que é que tem pra fazer aqui esse objetivo, né? Vamos pegar o carro Vamos pegar o carro aqui E vamos embora Faz a cura Eu vou pra cá Eita, já bateu o carro Pra cá mesmo Vamos pela estrada Vamos pela estrada Que é melhor do que a gente Se meter no meio do mato E se perder Tem um barco ali E aí E aí E aí Não dá Tem que ir de pé Não tem como passar aqui Nossa, tem que ir no Stealth O cara ali Eu vou pegar ele com uma faculdade Tá os dois mortos ali Não silêncio, não silêncio, galera Basta ele Solta ele aí Pegar aqui Munição Que já peguei Beleza Vamos ver o que é que tem mais por aqui Pra gente dar uma olhada Sempre dando um zoom, né? O negócio fica melhor Subir aqui Daqui de cima fica melhor de vir Opa Dois meliantes ali Eu vou ter que esperar aquele cara Vim pra cá Pra separar os dois Vou jogar uma pedra aqui Eita caramba Caraca Vai vir uns dois Caramba Caramba Falei Falei a missão Caraca Fiz caca Fiz caca galera Não era pra me ter jogado aquela pedra Mas bugou ali Porque Eu apertei o F Pra ele dar Aquela facada Mas eu acho que é só quando o cara tá distraído Eu apertei o F pra dar a facada No silêncio Que o outro não ia ver Porque ele tava de costa Dava pra gente ver Pela silhueta dele Mas ele não deu a facada Porque o cara já tinha me visto Eu acho que tenha sido Isso tenha acontecido Ficou só dando aquela facadinha Normal Aí o danado foi lá E explodiu o negócio Mas vamos lá Agora a gente consegue Beleza Identificamos um Com carma Muita carma Nessa hora Pegar ele aqui Já era Pegar as coisas dele Pegamos uma Granation Putar a câmera Pra gente ver aqui Beleza Abaixa aqui Que vai dar pra gente pegar aquele cara No silêncio Galera No silêncio da noite Já era Nem viu Que morreu Reavistar ele Ah Pegamos uma chave Se eu não tivesse Revistado E mais um Sacana Aqui Já era Também Tchau pra você Meu camarada Beleza Beleza Vamos pra frente Tem mais um aqui Pra cá Tem um cara Aqui Outro cara Ali dentro Eu acho que só Vamos passar pra cá Caraca Só não tava vindo os dois Caramba Tá tenso Galera Tá muito tenso Caraca Agora tem uma coisa Esse cara é cego Viu Porque ele não me viu Pegar aqui Vai caramba E a chave Tem mais pra cá Aqui já tá fora Do alcance Do bagulho Né Passa amarela Ali ó Como vocês tão vendo Então vamos Mais pro centro Aqui Não usei Deixa eu ver Alguém se mexe Aqui na frente Ó Não falei Eu não falei Só tem dois satanas Ali né Eu acho que só Tá vindo pra cá Vem Pegar aqui a caixa Tchau Tchau também Quase que ele me vê Galera Vocês viram Agora eu peguei todas as chaves Agora a gente tem que ir pra cima Que tá apontando a linha No mapa Consegui Pra mim Eu não ia conseguir Chegar ali E aí Olha a porta aqui O que ele diz aí Ah Peguei um colete Beleza Passa Ele está gravando vídeos de ransom no PC Ele está ransomando eles Eu disse Eu acabei de ligar Bios Faça Depois do dinheiro De que os pais aparecem Os filhos vão para o mercado E nós lhe entregamos Para a compra Doble o dinheiro Pessoal Ei Calma Alguém Alguém Trigou um alarme Sabe-dusa Mãe Isso é Eu não posso ver Agora Sabe Eles estão vindo Atrás de mim É agora ou nunca Estou pronto É agora ou nunca Correio Caramba, ele não mata o quanto, não tanto. Sai, 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 sai daqui. Tem um puta aqui em cima. Vou matá-lo. Vamos ver o que você tem. Oh meu Deus! Tome! Caramba, tem cara aqui em cima também. Caramba, os caras vêm correndo para cima do cara, é muito ruim. Matei tudo já? Estou matado demais. Estou morto, não há tempo para falar. Venha para uma vila maníquia. Precisamos de sua ajuda. Matei. Aí, missão concluída. Vou fazer a limpa aqui, né? Gastei tanta bala, levei tanto tiro. Cadê o cara aqui? Cadê o cara aqui? Está aqui. Aí, limpamos tudo. Vou ir cair. Estou com as balas todas. Já. Beleza. Mas bom, galera. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, favorito. Se não é inscrito no canal ainda, sinta-se completamente à vontade para se inscrever. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nas suas redes sociais. Porque você ajuda demais, galera, o canal. Indica o canal para um amigo de vocês. Que vocês ajudam mais ainda. Beleza de creus e seus creusos. Então nos vemos no próximo vídeo, galerinha. Valeu. E fui. Fui. Fui.